E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui, galera, de Informe Simulator 19 Aqui com mais um Apresentando Mod, que dessa vez, galera, é um Apresentando Mod Que... tinha um negócio, cara, que eu acho que eu nunca trouxe pra vocês, cara Que é um gafanhoto, cara, um Fendish Rogator, vamos lá Ele é mais caro do que o Stara O Stara tem quantos metros, cara? 27 metros, esse outro aqui tem 48 metros E o Fendish tem 36 metros Então é bem maior que o Stara E preço igual, praticamente, né? Mas olha aí, cara Ah, isso aqui eu já fiz um Apresentando Mod dele, hein, cara? Só que agora eu não me lembro, mas acho que foi no FS17, cara Que... eu até comentei, velho, isso aqui... É, tem a sua lavoura distinta, né, cara? Sei lá, um trigo Ah... uma soja pequena, sei lá Mas vamos supor, como que vai passar no milho isso aqui? Um milho já grandinho, não tem como, né? Mas vamos lá, com a função do motor 645, 210 cavalos 261, 300 Vamos aqui, ó, 300 cavalos Bom, galera, pra não dizer que eu não tô vendo nada mudar Eu tô vendo as luzes aqui, ó Esse Giroflex mudar De resto, cara Não tô vendo Nenhuma diferença Mas beleza Capacidade 3850 litros 5 mil litros 6 mil Vamos aqui, ó 6 mil litros Vamos arrendar aqui Beleza E deixa eu... Vim na loja E comprar algumas coisinhas já pra encher ele, né? Beleza E tá aí, ó, cara Fendet Ô, gato Ah, talvez pode ser... Cara, será que é o ronco? Ah, não pode, né? Mas vou comprar um aqui Vai que é, né? Bom, tá aqui Praticamente igual Só vamos ver se só muda o ronco mesmo Tá Não Sei lá, galera Sei lá o que muda Daqueles dois designs Mas vamos pegar esse aqui Vamos ver a interna dele Ó, Fendet Beleza Vamos Carregar ele aqui Fertilizante líquido Eu ia encher todo ele Mas não precisa Aí, tá bom Só pra Um pequeno teste A buzina É Eu vi que tinha alguma coisa com som, cara Não tava mudando nada lá Então É a buzina, ó Vamos lá A lavoura não é minha Mas eu vou fazer Um favor pro cara Olha só Olha o tamanho, cara Será que ele vai aumentar mais um pouco? Não, né? Vamos lá Não tem acesso a essa terra Mas eu vou fazer um favor pro cara Galera Eu acho que é pra isso É Desses pulverizador aqui Nesse gafanhoto No caso, ó Com culturas De baixo tamanho, né? Porque se for Igual eu comentei Um milho Ó Vamos supor aqui um milho Claro que você não vai fazer isso Nessa altura Mas Cara, se ia tá destruindo tudo ele Sei lá, né? Hehe Mas então é isso aí, galera Link download Desse mod Um gafanhoto Diferente Eu conheço como gafanhoto, tá? Quem sabe o nome desses negócios aqui, galera? Comentem Hehe Eu sei que eu acho que tem um nome Bem diferente isso aqui Mas então é isso aí, galera Finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Se inscreve no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até pra cima